Vem entrando, vem entrando, vem Vai, vai, vai Vai lá, vai pra mamãe, pra mamãe, pra você sair, vai, tá com a roda Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Onde vem, quando começa a dançar é de novo Onde vem, meu exército é pesado, a gente tem poder A minha essa coisa é do tipo você Só que eu sou pra viver, dançando Você vai ficar, batando, tomando Onde vem, pra viver, batando Onde vem, eu sou pra viver, dançando